Bom dia, boa tarde, boa noite, meus eleitores. Estamos aqui começando mais uma semana, faltando basicamente 14 dias, duas semanas, para o primeiro turno das eleições de 2024, eleições municipais aqui em todas as cidades do Ceará e também em Fortaleza. E agora a gente vai para nós um para começo de conversa especial, eleições justamente aqui falando um pouco sobre a disputa eleitoral aqui na capital do Ceará, vamos falar um pouco também sobre movimentos nas pesquisas, quem vai bem, quem vai melhor, estratégias adotadas pelas campanhas. Eu sou Carlos Maza, sou colunista de política aqui do O Povo Mais e esse é o nosso para começo de conversa. Eu vou trazer aqui um comentário do nosso assinante Arthur Pinheiro, ele fala aqui Parabéns ao povo pela pesquisa e seus analistas. Quero crer que o candidato do PL, falando aqui do André Fernandes, atingiu o máximo e tende a se estabilizar, podendo cair se os adversários souberem mostrar aquilo que ele esconde. Os adversários do candidato do PL, Sarto e Wagner, devem mostrar as ideias de extrema direita dele, que certamente barrarão seu crescimento. O Arthur comenta aqui a terceira rodada da pesquisa Datafolha, que foi contratada e divulgada pelo povo para disputa aqui pela Prefeitura de Fortaleza e que já mostra esse cenário bem embolado ali. Os quatro primeiros candidatos, né? André Fernandes do PL, Capitão Wagner do União Brasil, o próprio Evandro Leitão do PT e o José Sarto do PDT, bastante embolados ali dentro das margens de erro, mas já com o movimento de crescimento dos candidatos da dita polarização, né? O Evandro e o André Fernandes e um pouco de recuo ali do José Sarto e do Capitão Wagner. E o comentário do Arthur vai muito nessa linha que eu acho que, Arthur, você está bem na linha do que as campanhas estão apostando. A gente viu que teve aí nessas últimas semanas, depois dessa última rodada de pesquisas, um movimento muito forte das candidaturas meio que explorarem e resgatarem um pouco desse antigo André Fernandes, né? O candidato do PL tem tentado evitar polêmicas, evitar o discurso ideológico, né? Contrariando o histórico dele, né? O André Fernandes, que ficou conhecido e foi eleito, teve grandes votações no passado, muito pela defesa das pautas mais radicais, ideológicas do bolsonarismo, né? Repleto de polêmicas, foi um crítico à questão no início ali das vacinas, depois mudou um pouco de opinião, mas estava ali muito criticando essa questão do isolamento social, as medidas que foram adotadas aqui na pandemia aqui no Ceará, mas que a campanha eleitoral desse ano tenta ali acenar para um eleitorado mais de centro. Não fala muito, não entra muito nessa questão ideológica, nessas bolas divididas e tem vendido aí uma imagem de moderado. E isso que ele fala é verdade aqui, o Arthur, nosso assinante, nas últimas semanas a gente vê o movimento, principalmente do capitão Wagner e do José Sarto, de tentar resgatar, né? De colocar esse André Fernandes aí mais claramente para o eleitorado. É curioso, porque até então a gente não via esse movimento, né? Parece que o André era um pouco poupado ali, os candidatos parecem que viam ali que talvez ele não fosse para o segundo turno, ele poderia ser uma possibilidade de aliança nesse segundo momento da eleição, mas pelo visto já mudou a coisa, a situação e o André passou a ser visto sim como uma ameaça real a essas candidaturas, né? O curioso é que até agora isso não é praticado pelo Evandro Leitão. O candidato do PT parece que ainda não está aí mirando muito bem a artilharia dele para essa candidatura do PL não. A impressão que dá é que o Evandro se pudesse escolher gostaria de ir para o segundo turno com o André Fernandes. Algumas lideranças do PT, inclusive, falam isso abertamente. Caso do deputado federal José Guimarães. E agora vamos para o segundo comentário aqui do Amanciro Cordeiro, nosso assinante. Ele comenta uma coluna do Walter Jorge, né? Que faz ali um pouco uma crítica de pessoal que já está meio que achando que já vai para o segundo turno ou que talvez nem tenha segundo turno. E ele brinca com isso aqui, diz o Amanciro. Humanamente impossível, Jorge, falando do Walter, nosso colunista, que aconteça que qualquer candidato a prefeito de Fortaleza consiga eleger-se ainda no primeiro turno. Principalmente candidatos que não estejam no poder atuar. Olha, Amanciro, humanamente impossível não é não, né? É aquela história. Se tiver 50% dos votos mais um, já vence logo no primeiro turno. Então, humanamente impossível não é. Mas brincadeiras aí, forças de expressão à parte, é isso. Eu acho que todo o cenário que está colocado até hoje torna meio absurdo. Até às vezes o candidato fala, vou vencer logo no primeiro turno ali, para dar aquele efeito, a frase legal. Mas eu acho que quem tenta vender essa tese, fatalmente, vai quebrar a cara. Porque hoje não está muito bem colocado esse cenário, né? Tanto porque você tem muitos candidatos competitivos, tem pelo menos quatro candidaturas que se mostram muito bem, com viabilidade, não estão descartadas. E mesmo o José Sarto, que numericamente está na quarta colocação, ainda pode ser considerado fora do jogo. Tem muita campanha ainda pela frente aí. E também porque isso não tem nenhum movimento registrado nas pesquisas de opinião, né? Lembrando aquela máxima, né? Que a hora precisa de opinião, ela não é uma antecipação do que vai acontecer no dia seis. Mas ela mostra, às vezes, como o eleitorado está mudando o ânimo, né? Os ritmos da campanha. E não há hoje nenhum movimento que coloque aí uma mudança brusca de cenário para algum candidato vencer em primeiro turno. Pode mudar daqui para frente? Poder, até pode. Mas não é um cenário que está bem colocado. E eu acho que é isso um pouco que o Walter coloca ali, né? Meio que ironizando candidatos que vendem em posições diferentes. E o Amanciro concorda que faz uma brincadeira. Agora vamos para o comentário do nosso assinante Romulo Luiz Scavalcante. Ele comenta ali aquela estratégia, né? Do José Sarto. Lá o Sarto zoeiro de Juliette. Aqueles cortes de redes sociais engraçadinhos. Muitos memes que o prefeito José Sarto estava postando na campanha. Ele diz aqui o Romulo. Papel ridículo desse senhor. Sugiro pendurar uma melancia no pescoço. Mostre sua verdadeira face e deixe o eleitor fazer seu próprio julgamento. Olha o Romulo, acho que o seu pedido foi atendido, né? O Sarto nos últimos dias tem abandonado um pouco essa estratégia. Estratégia que teve uma importância ali na campanha, né? O pessoal da campanha do Sarto atribuiu isso. Um crescimento que ele teve no início ali com relação aos mais jovens, né? A questão também de viralizar, furar a bolha nas redes sociais que o prefeito ele tinha, né? Uma inserção em rede social bem menor que outros candidatos, como por exemplo o próprio André Fernandes, que tem muitos seguidores, né? A questão do Bolsonaro está muito mais presente nesse diálogo da rede social enquanto o prefeito não estava. Enfim, a campanha do Sarto viu uma coisa positiva com relação a isso aí, mas fundamentalmente eu acho que é muito o que o Érico Fimo já escreveu na coluna, né? Perde um pouco o impacto, né? Deixou, digamos assim, de ter graça os memes, essa coisa toda. Até porque muitas vezes, né? A aposta que se fazia ali era na questão da surpresa, né? Você não esperar aquilo de uma figura como prefeito da quarta maior cidade do Brasil, toda aquela coisa. E é aquela história, né? O choque, o espanto, a surpresa passa, entra no cotidiano e eu acho que foi fundamentalmente o que aconteceu, né? Eu pessoalmente nunca fui muito fã dessa estratégia aí, apesar de entender que ela fazia sentido em determinado contexto, mas parece, repito o que eu falei, Romulo, que eles já atenderam esse teu pedido, esse teu pensamento. Nas últimas semanas o Sato tem diminuído bem bastante essa questão aí. O próprio óculos Juliette já não está mais tão presente. No último debate que a gente teve na segunda-feira na TV Otimista, por exemplo, o Sato não trouxe aí, não chegou, nem participou do debate usando essa indumentária aí, que ficou presente na cabeça dele durante quase toda a campanha, inclusive no nosso debate aqui da TV O Povo, né? Aqui quando a gente fez o nosso debate, o Sato passou ali o debate inteiro utilizando o seu Juliette, bom Juliette ali. E vamos agora para o quarto comentário do assinante Antônio Alves, né? Antônio aqui, aí já não é mais tanto eleição, mas ele é um pouco crítico aqui ao trabalho dos nossos deputados estaduais. Ele comenta, a Assembleia Diretivo do Estado do Ceará faz mais alguma coisa, além de concessões de títulos, homenagens e sessões solenes? Sim, permitir que os deputados tomem o seu sagrado cafezinho diariamente. Que isso, Antônio? Se você me complica, que isso? Eu acho que tem homenagens que cabem sim, é importante esse papel institucional que a Assembleia tem, até de dialogar, recepcionar diversos setores aí da nossa sociedade, ter essa representação aí dos mais diversos grupos, né? E tem muito trabalho também, principalmente se você for apoiador, gostar da gestão do mando de freitas, a Assembleia tem atuado, inclusive, rápido até demais, eu diria, no sentido de aprovar, de tocar para frente alguns projetos que o governo do Estado envia, encaminha para lá para ser discutidos. Como eu disse, eu acho até demais, por mim teria um pouco mais de discussão, hoje a base do governo atropela, bem rápido os programas, muito projeto, muita mensagem, que merecia uma discussão mais aprofundada, às vezes passa em um, dois dias. Oficiência é grande, então se você gosta aí do governo, apoia o governo do Eumann, você não tem tanta razão para reclamar do trabalho dos deputados, não. Diz que o Antônio estava comentando mais, uma lei que foi sancionada na semana passada, era até na vertical, na coluna aqui do povo, a gente deu essa informação, o Eumann de Feita sancionou uma lei que aumentou de 13, de 14 para 23, quase dobrou o número de títulos de cidadania cearense que podem ser concedidos ao longo de um ano, legislativa ali na Assembleia. E aí nesse ponto aí eu vou dar uma razão para o Antônio, realmente é complicado, porque primeiro pelo óbvio, eu acho que quando você concede títulos demais, começa a dar rodo assim, perde até um pouco o impacto, a razão de ser da homenagem. Por exemplo, a gente tem uma epidemia aí de cearenses entre o governo do Lula, só nos últimos meses aí pelo menos seis ministros do governo do Lula foram agraciados com títulos de cearense. Com o tempo parece que o único critério para receber um título desses acaba sendo integrante de um governo que eu apoio, quando não deveria ser isso, o título deveria reconhecer pessoas que prestaram serviços importantes pelo Estado, como é o caso aí que a gente já teve de inúmeras pessoas que não nasceram no Ceará, mas fizeram o trabalho de uma vida aqui, o próprio Rodolfo Teópolis, o farmacêutico, pai das vacinas aqui no Nordeste, não era cearense, mas quem se importa, virou cearense porque a gente adotou e está reconhecido na lei, então se você quer discutir, entre na justiça. E esse foi o nosso pra começo de conversa aqui no especial eleições, a gente vai estar aqui tratando semanalmente sempre sobre esses temas relacionados à eleição aqui em Fortaleza até o grande dia ali de 6 de outubro. E lembrando, para convidar você a participar da gente aqui, todo sábado a gente traz aqui o seu comentário, crítica, sugestão, então envie para a gente, você pode participar através do nosso e-mail relacionamento.com.br, o Instagram do Povo Mais, comentários dentro das nossas próprias reportagens no Povo Mais e pelo telefone 3254-1010. Participe, esse espaço é seu aqui, todo sábado a gente está aqui no nosso pra começo de conversa.